Oi gente, eu vim aqui para mostrar o resultado do nosso cabelo ultra puxa mega platinado que eu fiz na Vitória que a gente está usando Magnific Hair, que é só em Dom Pedrito, que tem é só no meu salão Estúdio F Cabelereiros, Dom Pedrito, Rio Grande do Sul Apareçam e me adicionem no Face, Francieli Torres